Música Fala galera ligada do TV Pegacifras Para quem curte sertanejo universitário Eu trago a música Humilde Residência Do cantor Michel Teló Como de costume eu vou tocar um trecho da música Em seguida eu ensino Vamos a ela? Música 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 Vou passar agora para vocês o ritmo que eu usei em toda a música Fica assim Música 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 Sendo que a gente vai fazer aqui esse ritmo com os acordes Todos eles em pestana Ok? Agora eu vou fazer o ritmo bem lentamente Vocês podem estar acompanhando no gráfico que eu apareci abaixo Lembrando que quando aparecer a seta trastejada É porque eu abafei as cordas, ok? Ó Música Fica assim Música 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 Novamente Música 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 Na introdução a gente gozou os seguintes acordes Lá maior com sétima E Ré maior com sétima A introdução fica assim Música Música No verso a gente gozou os seguintes acordes Ré maior com sétima Lá maior com sétima Lá maior com sétima E no final Lá maior Fica assim No pré-reform a gente usou três acordes Mi maior Mi maior Lá maior E Ré maior Fica assim Música 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 O refrão a gente vai usar o mesmo ritmo Que eu ensinei até agora Só que vai ter algumas passagens de acordes como Lá maior Lá maior com sétima E de Ré maior Mi maior Fica assim Música 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 Fazer agora bem lentamente Vocês podem estar acompanhando Conselho das setas vão aparecer aí abaixo Música 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 Então galera A videoaula de hoje acaba por aqui Até a próxima Valeu Música Música